Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber o professor Thomas Levenson. Seja bem-vindo, professor. Prazer meu estar aqui com vocês. O professor Thomas é da área de Biologia. Ele tem uma atuação aqui na Unicamp há muitos anos. Trabalhou também em diversos programas, tanto no estrangeiro quanto no Brasil, na FAPESP, em outros órgãos. Tem uma experiência realmente única no âmbito das questões ambientais da biodiversidade. E justamente o tema que hoje o professor vai nos brindar é sobre os desafios conceituais para uma política de biodiversidade. Então, se estamos falando em conceitos, professor Thomas, eu gostaria de começar justamente com essa questão, digamos, da biodiversidade. O que é que nós podemos entender? Porque no cotidiano das pessoas, muitas vezes passa como uma coisa, até um jargão, que as pessoas não sabem bem qual o sentido da biodiversidade. Esse é exatamente o problema inicial que eu queria propor. Muitas vezes a gente pensa que uma discussão conceitual é algo que interessa mais aos teóricos, a quem está interessado em ciência básica, mas que isso não tem uma importância prática grande. Não é o caso da biodiversidade, porque a demarcação conceitual da biodiversidade é fundamental para tomarmos decisões, para podermos formular políticas e fazer escolhas em relação a essas políticas. Então, o conceito inicial da biodiversidade, ele tem um problema estrutural. Esse problema vem da definição de biodiversidade que foi adotada pela Convenção de Diversidade Biológica, que foi iniciada na reunião conhecida como Rio 92, que se realizou há 23 anos no Rio de Janeiro. E aí se estabeleceu uma convenção que foi assinada por muitos países, começada pelo Brasil, e que firmava certos compromissos em relação à diversidade biológica. E para isso era necessária uma definição formal de biodiversidade. Infelizmente, a definição que a própria Convenção adotou é um pouco ambígua. Ela fala que diversidade é a variedade da vida em diferentes níveis e instâncias. Ela fala em diversidade dentro de espécies, entre espécies e entre ecossistemas. Mas não fica muito claro o que isso quer dizer. A definição que nós temos utilizado, ela tem que ser abrangente, como essa definição da Convenção, ela deve cobrir todos os aspectos, desde a diversidade genética até diversidade em grande escala. Então, manifestações da variedade da vida, desde a escala molecular, que é a diversidade genética de cada organismo, até a diversidade de espécies que você tem em diferentes lugares, regiões, ecossistemas, continentes, até a diversidade de grande escala, que é a diversidade de paisagens, é a diversidade de grandes espaços naturais que um país ou um continente contém. Então, você tem, na verdade, um conceito bastante complexo, porque ele vai desde o nível nano, micro, desde a escala molecular até a escala planetária. E é um desafio, então, grande de você integrar, antes de mais nada, essas diferentes escalas, porque, historicamente, há muito conhecimento acumulado, mas conhecimento diferenciado. São diferentes especialidades que tratam dessa variedade da vida nesses diferentes níveis. Acho que isso é uma pergunta, professor Thomas, que surge no âmbito dos estudiosos, em geral, nós que estamos na academia, porque nós fomos criados naquela tradição de hiperespecialização, que vem lá do século XVIII, acentuou-se no XIX e no XX. Quer dizer, cada um de nós aprende cada vez mais sobre menos, conhecemos muito sobre pouco. E, portanto, o conhecimento vai cada vez mais se fragmentando. Há já algumas décadas, se propugam também o contrário. Não, é necessário que nós tenhamos uma visão que transcenda essas superespecializações sem as desqualificar. São necessárias as especializações, o estudo específico é necessário, mas nós temos que ter uma visão também mais ampla. Então, nesse quadro que eu estou falando e que o professor mencionou no que se refere à biodiversidade, como é que o professor caracterizaria justamente o desafio específico, que é justamente lidar com especialistas em áreas tão diferentes, porque do nível molecular ao nível planetário são tão diferentes as questões e as especialidades, como fazer com que isso possa confluir? Que mecanismos temos para termos uma discussão acadêmica que consiga congregar esses estudiosos? Como é que, com a sua experiência, como vê isso? Bom, o que me ajuda aí um pouco é a minha formação como biólogo, porém, principalmente como ecólogo. Ecólogos estão acostumados a trabalhar com sistemas complexos, que têm diferentes níveis e que perpassam diferentes especialidades. Então, não apenas em relação à biodiversidade, mas outros problemas de ecologia, nós convivemos com essa necessidade de integração de especialidades e disciplinas há muito tempo e a gente tem que desenvolver maneiras de fazer isso e fazer bem. O grande desafio é você integrar de fato e não pró-forma, você integrar efetivamente. E eu acho que o caminho é muito simples. O que reúne essas diferentes camadas e escalas dos fenômenos relacionados com a biodiversidade são processos causais que ligam diferentes escalas e problemas cuja solução não se restringe a uma única escala. Então, se nós pensarmos em problemas concretos, agudos, que nós temos que nos defrontamos de imediato e que precisam de uma intervenção do conhecimento científico, o ataque a esses problemas, a compreensão desses problemas não vai se dar no âmbito de uma única especialidade. Então, aí, por definição, os problemas vão reunir os especialistas e os processos causais que nós vamos ter que usar vão ter que integrar os especialistas. É, porque justamente a solução de problemas é até uma técnica também no âmbito da pedagogia, no âmbito, digamos assim, do ensino, do conhecimento, que tem se aventado nas últimas décadas justamente isso, que em qualquer área do conhecimento você tem um problema concreto e aí, para solucioná-lo, pessoas com diferentes formações ou diferentes bagagens podem ter a sua contribuição. Agora, o desafio que eu perguntaria agora ao professor é em termos justamente burocráticos, administrativos ou mesmo acadêmicos, porque nós ainda somos muito governados pela disciplinaridade. Quer dizer, as carreiras são disciplinares, os comitês, com alguma exceção, são disciplinares e assim por diante. Quer dizer, essa proposta da resolução de problemas, ela ainda encontra resistência. E como o professor acha que isso pode ser vencido no geral e, em particular, no âmbito do problema da biodiversidade? Eu acho que não tem. A solução passa por, em parte, trabalharmos com a flexibilidade que exista nas instituições, nas instâncias e, em parte, forçar os seus limites. Nós forçamos os limites criando novas estruturas, fazendo elas funcionarem, mostrando que elas são necessárias e que elas são eficientes. Então, nós vamos reunir conhecimentos e especialidades, independentemente de qual é a vinculação dentro de um setor acadêmico, isso a universidade, pelo menos nominalmente, ela apoia. Na prática, ela resiste um pouco, mas como existe o apoio nominal, nós podemos trabalhar com essas possibilidades. Isso fica mais difícil no âmbito institucional. Eu tenho sido perguntado com alguma frequência, ao longo dos anos, sobre a política ambiental do governo brasileiro. fora do Brasil. E a minha resposta é de qual pedaço do governo. Porque um dos grandes problemas que nós temos, em relação às questões ambientais no Brasil, é que nós não temos uma política. O governo não tem uma política. Ou, pelo menos, não tem uma única política. Não tem uma única política. É isso que eu quero dizer. Então, você, com frequência, você tem diferentes setores institucionais, não apenas não colaborando, mas, às vezes, trabalhando arduamente para desfazer o que o outro está fazendo. Então, um trabalha muito para montar, em paralelo, o outro setor de um outro ministério, de uma outra instância, está trabalhando arduamente para desfazer, para desmontar aquela ação. Então, a primeira coisa que você precisa é integrar isso para você ter um mínimo de coesão, de coerência para uma política ambiental. O dia que o Brasil conseguir trazer, internalizar, isso não vai resolver todos os... Nós não resolvemos ecumenicamente as diferenças de visão que existem em diferentes setores do governo, mas, pelo menos, trazê-los para a mesma mesa, dar a eles igual peso e dizer, temos que sair daqui com alguma política negociada e tal, mas com uma política ambiental, isso vai ser um avanço tremendo. Agora, professor, com a sua experiência internacional, que é muito ampla, eu perguntaria justamente se em outros ambientes, em outros países, em outras circunstâncias, em outras comunidades, como a União Europeia, quer dizer, se em outros âmbitos esta maior coerência, menor dispersão administrativa das políticas, ela tem ocorrido? Como é que o professor faria um balanço? Porque eu fiz uma análise da situação brasileira, bastante percociente. Mas e no âmbito internacional? Nós podemos ser mais otimistas? Há uma maior integração em outros âmbitos, em outros países, em outras circunstâncias? Eu acho que os exemplos, vamos dizer, mais animadores, não surpreendentemente, vêm dos mesmos países que também, em suas políticas sociais, se mostram mais avançados, embora tenham idas e vindas, né? A gente está convivendo com algumas guinadas para um conservadorismo político em algumas instâncias na Europa, mas os países, países escandinavos, a Holanda e alguns outros países menores, têm uma política ambiental muito mais coesa e mais avançada. Mas eu diria que o primeiro passo para isso não tem sido propriamente a integração, mas o reconhecimento da densidade desses problemas e que eles têm a... São problemas de primeira estatura, de primeira importância, da mesma importância que problemas sociais, problemas de educação, saúde e assim por diante devem ter. Estão na mesma escala e não devem ser tratados como problemas que são, de certa forma, alguns anos atrás, no Brasil, havia uma visão de que cuidar do ambiente, quando ainda se pensava que se tratava de cuidar do ambiente, não ganhar também com ele, era um luxo para depois do desenvolvimento. Primeiro a gente desenvolve, isso é mais ou menos da mesma época que se dizia o bolo primeiro tem que crescer, depois a gente divide. O ministro Delfim Neto, né? Exatamente. Então, na mesma veia, tinha essa ideia, olha, mesmo das esquerdas, primeiro nós temos que resolver os problemas sociais, desigualdades, depois a gente vai ver esse negócio de meio ambiente. E não funciona assim porque essas questões se interpenetram e elas não devem competir, na verdade, devemos entender que as soluções para muitas questões do âmbito social têm desdobramentos ambientais e recíprocos. Então, o que a gente tem que pensar nesses problemas, pelo menos conjuntamente ou em paralelo. Isso, alguns outros países têm, mesmo que eles não integrem por completo, mas essa percepção existe. E se não for isso, é pelo menos, vamos dizer, o reconhecimento da importância das questões de meio ambiente e diversidade. Um bom exemplo, eu acho, é o México. O México formou uma Comissão Nacional de Biodiversidade na década de 90, mas talvez por circunstâncias, pelo fato de que o reitor da Universidade Autônoma do México era um ecólogo e essa universidade é uma potência política impressionante no México, ela tem a importância de um Estado dentro do México. Talvez por essa e outras circunstâncias, essa comissão se tornou muito conhecida e reconhecida. Então, a voz dela pesa, não dá para ignorar. Então, a primeira coisa que a gente precisa é que não se ignore. não é questão de ter a última palavra, mas que a palavra não seja descartada, o que no Brasil ainda se faz muito. Não haja tanta cacofonia. Olha, professor Thomas, eu queria agradecer muito a sua participação, porque eu acho que, lógico, que apenas esboçamos, o professor apenas pôde esboçar esses temas, mas tenho certeza que o nosso público ficou muito interessado pelo fato de que as questões conceituais não são meras abstrações. Elas têm implicações, realmente, no cotidiano e no futuro, inclusive, da própria humanidade. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, professor Thomas. Eu que agradeço a oportunidade de participar de qualquer diálogo e desse em especial. Eu lembro a todos que este programa Diálogo Sem Fronteira e todos os outros estão disponíveis no site da RTV e também no canal YouTube da RTV. E com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí